Olá, meu nome é Rafaela, eu sou graduanda em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília e hoje eu vou apresentar meu projeto de Iniciação Científica, Utilização de Espécies Endêmicas em Projetos de Recuperação e Restauração do Cerrado, uma revisão. Minha orientadora foi a professora doutora Rosane de Carvalho Cristo Martins. Bom, a agricultura é um dos maiores agentes causadores de degradação no cerrado, porque ela faz alterações no solo, na água e na vegetação, nos micro-organismos, e a vegetação do cerrado tem a capacidade de rebrotar e se desenvolver sozinha. Mas em casos muito extremos de degradação, essa regeneração natural não ocorre, então se fazendo necessária a introdução de espécies vegetais através do plantio direto ou a semeadura ou hidrossemeadura. A escolha da espécie assim plantada, ela deve ser estudada antes da efetivação do plantio. Então, o presente trabalho, ele teve como objetivo efetuar uma revisão bibliográfica, investigando quais e de quais formas as espécies endêmicas do cerrado são utilizadas em projetos de recuperação de áreas degradadas. Bom, as buscas foram feitas com uso de palavras-chave que foram previamente escolhidas, que foram elas áreas degradadas, cerrado, espécies endêmicas e fora ameaçada de extinção. E a pesquisa foi realizada em bases de dados científicos, como Cielo e CAPS, e não foram estabelecidos nenhum período de tempo, e apenas a relevância do material e as informações foram levadas em consideração. O levantamento bibliográfico realizado resultou na consulta e efetiva utilização de 36 trabalhos. E a partir desses trabalhos foram efetuados a análise conceitual de áreas degradadas, debate a respeito dos conceitos e métodos, técnicas ou modelos de recuperação de áreas degradadas, a discussão sobre a recuperação de áreas degradadas por pastagens abandonadas, a recuperação de áreas degradadas devido a atividades mineradoras e a recuperação de áreas degradadas em função da expansão agrícola e urbana. Foi possível observar diferentes conceitos de áreas degradadas no material estudado, mas eu destaquei aqui Botelho 2007 e Alves 2012, que conceituaram áreas degradadas como a impossibilidade de regeneração natural da vegetação no processo de resiliência natural. O termo recuperação remete à imposição do retorno ao estado original de uma área antes da degradação. E o IBAMA, 1990, definiu recuperação como um local degradado que será retornado a uma forma de utilização de acordo com o plano pré-estabelecido para o uso do solo. Implica que uma condição estável será obtida em uma conformidade com os valores ambientais, econômicos, estéticos e sociais da circunvisão. O cerrado já ocupou cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, mas hoje cerca de 46% dessa área já foi alterada por mudanças no solo, com a formação de pastagens, agricultura e expansão urbana, que são essas as atividades que mais ameaçam o bioma do cerrado. A mineração, assim como a agricultura, também é um agente bastante importante no que diz respeito à degradação do cerrado. Essas áreas degradadas, por conta da exploração mineral, elas geralmente precisam passar por um processo de reabilitação para poder recuperar esse sítio degradado, fazendo o manejo do habitat junto com espécies, manejo do solo, para aí sim o ecossistema voltar a ganhar espécies endêmicas desse sítio original. E a expansão agrícola e urbana, elas acabam criando uma pressão grande na vegetação nativa, com a degradação das áreas que têm grande importância ecológica, principalmente as áreas de mata de galá. Bom, para concluir, a degradação ambiental tem tomado um espaço relevante no meio científico. Das técnicas de recuperação utilizadas nos estudos, algumas ostentaram maior sucesso do que outras. Espécies endêmicas do cerrado, elas possuem uma maior resiliência do que espécies de mata de galeria, por exemplo. E o estudo prévio da área e das espécies que vão ser utilizadas na recuperação de área degradada é muito importante e deve ser realizado antes do processo de recuperação da área. E destaco também a importância do investimento em pesquisa na temática de áreas degradadas, em especial áreas degradadas do bioma cerrado. Esse foi o referencial que eu usei para fazer essa apresentação. E é isso, gostaria de agradecer por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.